Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo já estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp, quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Solta o salinho mais vagabundo desse fazer Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo já estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E você tem meu WhatsApp, quando der saudade 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 E você tem meu WhatsApp, quando der saudade